Falei isso com ele, quando teve o problema da Flor, que eu acho uma meleca o que ela fez, porque você pode... Qual é a treta? Vamos lá, vamos lá. Qual é essa treta com a Flor? Até agora, eu acho que ninguém entendeu direito, porque quando você estava no palco, você disse que você tinha um problema com alguém que estava na sede. Sim, era com ela, mas perguntei pra ela. E a gente já sabia que poderia ser a Flor. E a gente esperou por esse embate, então qual é o problema? A gente embate aqui, eu perguntei pra ela, falou que o mesmo pessoal que cuspiu ela do SBT, era o mesmo que fazia fofoca em nome dela e que era mentira. Beleza, aí eu falei, pô, como é que eu vou falar? É verdade ou mentira? Então eu vou aceitar o que ela falou, né? Mas que fofoca? A Flor fazia fofoca suas? É, o que diziam é que ela nos bastidores ficava falando umas coisas, eu fui falar com ela, cara, é verdade que você falava de mim? Porque eu nunca tive intimidade com ela, era sempre oi, oi nos bastidores, normal, né? Até porque nós gravávamos programas diferentes, então eu nunca encontrei com ela e sentei com ela pra conversar. Ela falou, não, aí depois teve um outro dia que a gente estava jantando juntas, ela até chorou, falou que uma pessoa que nem está mais no SBT, está lá na Plim Plim, era maldosa com ela, que era tudo mentira. Comprei aquilo que ela me passou, né? Até me emocionei com ela. A treta com ela não é uma treta, que é assim, cara, quando você está brigando lá dentro, eu aceito qualquer coisa, porque é um jogo. Não quero que ninguém fique me poupando, me amaciando, não. Mas existem... Até quando brigam com você, te chamam pro jogo, né? Exato, mas algumas coisas... Eu acho bom a briga, entendeu? Eu acho que a briga dá um enredo, dá a chance de você se mostrar, dá a chance de você dar a sua palavra, contar a sua história. Mas não foi nada comigo, eu peguei bode dela porque ela levantou bandeiras de racismo, preconceito, isso você não precisa ser com você. Quando ela fez isso e fez de fato, eu como pessoa que eu estudo, tenho pesquisas, tenho amigos, eu sei quantas pessoas sofrem com esse tipo de coisa. Eu já passei pro preconceito. Essas falas, falar de... Ela não sabe o que é uma fala de preconceito estrutural, mas sabe o que é... Como é que fala? Etarismo. Etarismo é uma coisa mais atual, gente. Você falar de racismo e preconceito dentro do reality show é muito ruim. Mas, Vivi, mas deixa eu te falar, também tem uma coisa muito seletiva ali, né? Não, mas eu não fui por eles. A própria Flora, ela foi muito seletiva quando ela falou... Sim, mas eu não comprei a briga delas. É, da Flora, porque eu acho a Flora a pior participante que tá nesse jogo ali, eu acho ela uma farsa, eu conheço a Flora aqui, tava torcendo pra ela quando soube do nome dela, mas o jogo da Flora, começando pelo que ela fez com a própria Flora Fernandes, eu acho que nada justifica uma menina de vinte e poucos anos mandar outra aí pra aqui, pra ali, uma senhora de mais sessenta, né? Por mais que você esteja dentro do jogo, eu acho que educação a gente traz de casa. Sim, mas é disso que eu tô falando. Onde é que a gente esteja. Então, na minha opinião, é Flora fora já. A Flora, simplesmente, ela tá se mostrando dentro desse jogo a mesma coisa que o pai dela era aqui fora. Ela é o retrato, a cópia fiel do pai. Não é porque o pai tá doente, ou às vezes que as pessoas morrem, que vira santo, não. Porque o Arlindo Cruz tinha esse histórico que pode ser uma pessoa arrogante, ignorante, prepotente. É, eu coloquei nas plaquinhas no faro que ela era prepotente, ela é mesmo. E outras coisas mais, e outras coisas mais que a gente não precisa dizer aqui. Então, mas falando, voltando lá. Eu não comprei a briga de ninguém, que eu não tenho filho grande. Não tenho filho... Quem tem filho grande é elefante. É, mas eu peguei pra mim que eu acho que foi ruim. Eu acho que todo mundo foi realmente nesse efeito manada. Não, eu não fui. Foi sim, Vivi. Não fui, Vivi. Não fui, não fui. Ó, você tá se contradizendo em duas coisas. Não, eu vi ele sendo. Vou te mostrar, vou te mostrar. Você disse que não participou do efeito manada, correto? E você acabou de dizer há dois minutos, há cinco minutos atrás, que você voltou no Zelofe porque você viu a discussão dele com a Larissa. Sim, eu que abatei. Então, viu a discussão dele com a Sueli e que não seria de bom tom, digamos assim, você ir contra esse movimento que estava fazendo no Zelofe. Não, não. Eu não estava nem aí pra eles, pra ninguém lá. Continua não estando. Então, por que eu voto no Zelofe? Meu jogo é o que eu vi, o que eu senti. Eu achei ruim mesmo a confusão que teve. Inclusive, ele me pediu desculpa. Ele falou, Vivi, me desculpa. Você acordar com esses meus gritos e tal, era a única pessoa que eu conseguiria votar ali fora os imunizados. Porque senão, meu voto seria pro Cauê, que vive debaixo da asa da coach de reality, que é a Gi, enche o saco falando que ela é a foda porque ela fez o BBB. Então, ele fica debaixo da asa dela. Poderia ter ido no Gui também, que vive sonolento, caindo lá. Ele tem que sair também, que ele tá faltando uma vitamina. Então, pra ele, justifiquei o meu voto? Sim. Agora, lá, cada dia mudou o jogo. Quando ele me pediu desculpa, consegui conversar com ele, cara, mudou minha perspectiva em relação a ele. Porque muda mesmo. Por exemplo, eu achava do caramba a Flora, depois eu achei ela o ó. Seria outro motivo pra eu votar numa pessoa. A Gi viveu comigo lá no Paiol. Lá, eu já vi que ela tinha esses traços de ser, eu sei o que eu tô fazendo, não faz isso, porque eu tenho experiência lá no outro. Ela vivia falando de outro reality show, dizendo que a gente tá na Record, né? Toda hora a gente era chamada atenção. Cara, para de falar de TV Globo aqui, pelo amor de Deus. Era uma pessoa também que eu ia votar, porque não para de querer dar aula pra todo mundo ali. Foram outras pessoas. O Gilção seria uma outra pessoa também, porque era chato. O Yuri, porque ele é cansativo, que só sabe ficar dançando, ficar pelado. Então, olha aí, quantas pessoas você podia ter votado? Eu, assim, eu fiquei... Mas naquele momento, não. Quando eu vi, eu acompanho, eu falei, cara, por que a Vivi fez isso? E mais, você falou que faz 16 anos que você acompanha a Fazenda. E aí você não fez uma aliada pra te salvar no restaurante, você sabendo das dinâmicas com a gente. Fiz, quem não fez comigo foram eles. Ué, o grupinho cuspiu fora nessa.